Misture limão e orégano. Você vai me agradecer quando souber disso. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Eu me preocupo muito com a minha saúde, buscando sempre alternativas para aumentar a minha imunidade. Uma delas é essa mistura de limão com orégano, excelente para quem está com dor de garganta, catarro espalhado, que é aquele que entope tudo, nariz, ouvido, garganta e até problemas digestivos diversos. Tomar chá é algo reconfortante e quando você une sabor aos benefícios, isso se torna algo ainda melhor. O chá de orégano com limão é uma excelente combinação para aliviar a tosse e a garganta inflamada, porque entre as suas propriedades está a desinflamação dos brônquios, é expectorante e, além disso, ajuda a reduzir a febre e a combater dores de cabeça. E antes de te ensinar como preparar, veja por que essa mistura é tão benéfica para a sua saúde. Começando pelo orégano. Ele pode ajudar o sistema digestivo a trabalhar melhor de diferentes maneiras, principalmente através do aumento da salivação, que permite que os alimentos sejam suavizados de forma mais efetiva na cavidade oral. Essa substância facilita a absorção de gorduras no intestino delgado e elimina o excesso de ácido proveniente do estômago. Quando o resfriado começar, aquela dorzinha de garganta chata que vai chegando querendo espirrar, tome o chá de orégano ou bata folhas de orégano com o suco de sua preferência. O orégano é um antisséptico muito potente e limpa as vias respiratórias. Você pode tomar até três xícaras de chá ao dia por até sete dias. O orégano também atua como um estamínico natural, reduzindo os sintomas da rinite e sinusite. Por outro lado, o limão ajuda a limpar o corpo. Contém propriedades antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e mantendo o pH do nosso corpo em equilíbrio. E o limão? Bom, frutas cítricas como o limão são ricas em vitamina C. Todo mundo sabe que essa vitamina ajuda a aumentar a imunidade e absorção do ferro no nosso organismo por conta da limpeza que realiza no sangue. É dito que quem consome limão não fica doente. De fato, a vitamina C é conhecida tradicionalmente como de resistência a gripes e resfriados. Além disso, a vitamina C do limão auxilia na rápida regeneração de ferimentos, além de ter características anti-inflamatórias. Juntando esses dois ingredientes, você vai fortalecer o seu sistema imunológico diante dos processos infecciosos e virais, como a gripe, por exemplo, acalmar a queimação na garganta, melhorar a digestão, limpar o catarro das suas vias respiratórias, diminuir a febre e ainda te ajuda a manter o seu colesterol em equilíbrio. Veja agora como preparar essa infusão de orégano e limão. Você vai precisar de uma colher de sopa de orégano seco, suco de dois limões, uma colher de sopa de mel, 300 ml de água. Modo de preparo. Ferva a água e quando levantar fervura, acrescente orégano. Desligue o fogo, deixe amornar, coe e adicione o suco dos limões e o mel. Beba duas vezes ao dia, uma pela manhã em jejum e outra antes de dormir. Faça isso pelo menos duas semanas. E aí, gostou das dicas de hoje? Então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo! E aí, gostou do vídeo!